Quem tem confiança no peito Quem tem confiança na esposa Nunca traz ela segura Quem não tem confiança em Deus É doente que não tem cura Quem tem corpo no chiqueiro Tem confiança na gordura Quem tem gado na invernada Tem confiança na barbura A mulher que tem beleza Não confia na cintura Quem confia no mobral Não caminha na escura Quem nunca comprou vacia Tem confiança na janela Quem confia no cachorro Não põe grave na janela Quem tem confiança no santo Não precisa queimar vela Quem não põe tranca na porta Tem confiança na tranela Quem tem confiança na terra Não põe agulha na planta Não põe agulha na planta Quem tem confiança no galo Não perde a hora e levanta O despertador da roça O despertador da roça É o galo quando canta Liqueza do cantador Tá no peito e na garganta O despertador da roça O despertador da roça O despertador da roça O despertador da roça O despertador da roça